Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Hoje gente, eu vou estar fazendo suco de cenoura com limão, viu? Pura vitamina, tá bom gente? Aqui eu vou estar utilizando uma cenoura, o limão, vocês descascam ele, eu tiro mais o que puder de branco, tira aquela do meio, tá bom? A semente. Vou usar um litro de água e uma xícara de açúcar. Eu vou bater por dois minutos e já volto. Pronto gente, bati por dois minutos e meio, viu? Vou pôr mais um pouquinho aqui, vocês podem estar colocando mais cenoura, mais limão a gosto de vocês, tá? Vamos agora provar. Gente, tá uma delícia, viu gente? Façam. É pura vitamina, como eu já falei, tá? E desde já eu agradeço a todos, meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita e compartilhe. Um grande beijo do canal Clownune, se cuide, viu gente?